Fala galera, me chamo Frank, passando aqui para deixar mais uma dica aí para vocês que é amante desse grande esporte que se chama futebol, galera passando aqui para ensinar um pouco de como você vai fazer o movimento correto para dar o passe de cabeça, beleza galera? Se você for olhar aí nesse vídeo, eu fiz o movimento errado, é um movimento que eu boto as minhas mãos para baixo e dou o passe de cabeça, viu galera? Esse movimento não faça quando estiver jogando. Nesse outro vídeo aí você vê que eu continuo com as minhas mãos para baixo, que é um movimento errado e os meus pés também, você vê que eu estou com o pé de apoio trocado, beleza? Esse é outro movimento errado que você não deve fazer. Se você for olhar direitinho, eu estou pulando para dar o passe de cabeça. Como é uma bola fácil, então não é de acordo com o futebol você pular para dar esse passe de cabeça, galera. Esse passe você tem que estar com os pés no chão, viu? Sem pular. Nesse outro vídeo aí, galera, você vê que eu estou baixando a cabeça para dar o passe, galera. Esse outro movimento também é errado. Galera, nesse vídeo aí agora que vocês estão vendo, eu estou fazendo o movimento correto. Eu não estou pulando. Eu estou com as minhas mãos para cima aqui, para dar um equilíbrio e para dar mais qualidade no passe, galera, beleza? Não estou pulando, estou aqui com a mão para cima. Não baixei a cabeça para dar o passe, sempre aqui a mãozinha para dar o equilíbrio, beleza, galera? E nunca pula, beleza? Esse é o movimento correto aí para você quando está jogando futebol, sempre fazer o movimento certo e sempre ter aquela qualidade nesse grande esporte que se chama futebol, beleza, galera? Tchau, galera.